Swish, eu quero ensaiar umas jogadas com você. O básico, você está aqui com a bola e o resto do time fica aqui e tenta sair do seu caminho. Entendeu? É, eu entendi. Gênio, te vejo no jogo. Está ouvindo essa multidão? Eles acreditam em mim. E se eles acreditam em mim, eu acredito em mim também. Eu entendi. E eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. E eu entendi. E eu entendi. Fiquei, gris. Jovei, chequei. Corleando 2 Visitante 79 Você não me disse que veio do Harlem, garoto? Eu lamento pelo jogo, cara Devia ter desmaiado como eu mandei Quem era a garota branca que gritava pra você? Ninguém Que pena, meu bem Naquele momento eu não sabia o que ia fazer quando crescesse Mas eu sabia que não ia ser jogador de basquete Tá tudo bem, pelo menos eu passei no teste de ciências Que barulho é esse? Nada Alguém quer um suquinho? Eu vou tomar um pouquinho Eu sabia que debaixo do Angu tinha caroço Na hora que eu vi aquele sujeito, eu sabia Quero ele fora da minha casa Sim Sou eu, Julius Sim, seu Julius Precisamos entrar Agora? Agora sim Calma Fulgado Quem falou? Rochelle, sua senhoria A gente vai Calma Já sabe Olha só, ele botou uma tranca Com licença, senhor Tate Me desculpe O que é que há? Olha, eu não sei quem você é Nenhum que faz aqui Mas você vai embora Estão me expulsando? Desculpe, isso não vai dar certo Eu paguei seis meses de aluguel Eu sei Você Ficou três dias aqui Vocês não imaginam como ele está sofrendo Eu estou chorando só de olhar São 350 Divididos por 30 dias Ah, você já contou isso umas dez vezes? Eu não sei quem você é Cai fora, tá? Vem, Julius Desculpe Por isso Eu volto para buscar o troco Ficou três dias Ficou Tchau Ficou Estimulado